E aí galera, beleza? Nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto e a Brita. A Britadeira, né? Mais carinhosamente conhecida como Brita. Pessoal, agora nós vamos dar um rolê. Tô indo na igreja, né? Agradecer a Deus pelo ano, né? Pela moto que ele me permitiu que eu tivesse. Pelas coisas que ele tem me abençoado, né? A gente tem que lembrar disso, viu pessoal? Não deixa não. Nunca deixa pra depois. Então eu vou agora, nós vamos dar um passeio também, né? E aí, deixa eu já aproveitar e mostrar pra vocês algumas coisas interessantes. E entrar no assunto também durante o passeio, né? Mas antes, segue aí a nossa vinheta, turma. É isso aí galera, voltei. Vamos ligar a poçante? Antes de ligar ela, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, ó. Eu vou pôr aqui no Dometro 1. Ontem eu fui pra... Aparecida... Fui parar em Aparecida do Tabuado, pessoal. Vou pôr aqui o vídeo super top. Vocês vão gostar, uma aventura com os amigos. Eu fui com a minha Airo, né? O Renato foi com a 1200 dele. Sportster. E o Leandro com a Vulcan S. Beleza? Ó. Eu andei ontem, ida e volta, ó. 437 quilômetros. Eu saí de casa 7h30, 20h para as 8h. E voltei pra casa 1h30 da tarde. Só andando de moto. Mas não é uma bênção, pessoal. Muito legal, né? Paramos, conversamos, paramos no posto, comemos pão na canaça. Fomos na ponte lá da divisa do Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, né? Depois fomos para Aparecida do Tabuado. Paramos numa mata. Olha, muito legal. Assiste o vídeo aí, beleza? Agora vamos ligar a moto, pessoal. Ó. Ó a sinfonia para os meus ouvidos, ó. Opa. Ei, gente, de boa, hein? Vamos ligar. Ó, a minha câmera. Você vê que o tempo está fechado, né? Eu mudei o ISO dela. Vamos ver se vai ficar bom. Eu acredito que vai. Quando o tempo está muito sol, aí eu mudo o ISO para um outro valor. Beleza? Então vamos lá. Vamos passear. Estou indo na igreja, né? Agradecer a Deus. Mas antes, pessoal, não esqueça. Se você quer fazer seguro de carro, moto ou bike, procura Chase Corretora de Seguros. Tá bom, pessoal? Essa moto aqui foi assegurada pela Alianzé, captada pela Chase. E a Chase faz um trabalho de redução dos custos, né? Eu paguei muito baixo, muito pouco. Viu, pessoal? Confere aí. Beleza? Voltando, 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 voltando. Estou indo na igreja, né? Ó, está pingando. Eu não gosto de sair quando está chuviscando. Por quê? A minha câmera não é a prova d'água, né? E como eu estou com o áudio ligado, tem fio, né? E assim, não quero que mole a câmera. Mas eu acho que esses pinguim que está dando não vai dar problema, não. Vamos embora. Ontem eu conheci o Fernando lá em Jales, né? Interessante. Foi a forma como eu conheci o Fernando. Fernando, um abraço para você, tá? Fernando lá de Jales. E o sobrenome dele é meio difícil. Wilkins? Sei lá. Lá de Jales. Eu estava ali no posto em Jales, na lanchonete, comendo meu pão na canastra, conversando com o pessoal. E aí uma pessoa falou lá do fundo, ó, o seu Manuel do Motoqueiros do bairro. Eu falei, sou! E aí ele veio e foi lá conversar comigo. Não é que ele me reconheceu, ele me ouviu pela voz, pessoal. Olha que coisa. Eu preciso me filmar mais. As pessoas às vezes não sabem como eu sou, né? Mas nesse vídeo que eu pus aí, vai aparecer um pouquinho do manézinho. Aí vocês veem aí, o manézinho. É que eu não gosto de me filmar para não assustar meus inscritos. Senão eles não se inscrevem. Ai, ai, ai. É isso aí, galera. Então. Deixa eu passar a mão aqui. Deixa eu ver se tá... Opa! Deixa eu ver aqui minha câmera, se não tá molhando. Eu vou até parar aqui, ó. Parar aqui onde eu tô, ó. Aqui. Moto, tá vendo? Deixa eu ver se não tá molhando, pessoal. É... Às vezes tem umas gotinhas. Deixa eu passar a mão aqui, ó. Só para não ficar gotinha, né? Aí, vambora. Aí, o sinal nem abriu. Vocês veem como é que esse sinal é demorado, né? Aí, abriu agora. É isso aí, então, ó. Eu conheci o Fernando dessa forma. Olha que interessante. Como esse mundo é, né? Tem muita gente que me conhece. Eu não conheço todo mundo que visita o canal, né? Mas sabe do Motoqueiros do Bairro. Já entrou no canal. Já deu risada. Já passou raiva. É isso aí. Então. Tô passeando aqui em Rio Preto. Indo pra igreja. Eu sou da Batista, tá, pessoal? Primeira igreja Batista em São José do Rio. Do Rio Preto. É o manézinho que tá lá. E hoje é dia de ceia, né? Vou aproveitar pra... Ceiar com meus irmãos. Olha que legal. É isso aí, galera. A vida da gente não é só trabalhar e se divertir, né? E passear. Nós temos que lembrar que Deus... Deus existe, pessoal. A gente tem que lembrar dele. Falar com ele todo dia. Todo dia. Beleza? Eu recomendo e incentivo vocês a fazerem isso. É muito legal. Porque tem uma palavra na Bíblia que fala que Deus... Ele se deixa encontrar, pessoal. Tá bom? Então, ó. Começa a buscar aí pra vocês verem. Coisas maravilhosas acontecerão. Beleza? Então, ontem eu estive lá, né? Em Aparecida do Tabuado. Aí o inscrito falou assim pra mim. Manoel, você veio aqui, Manoel. Eu sou de Aparecida do Tabuado. O inquilino. Ó, o nome dele é inquilino. Como ele vai lá no meu canal e deixa a mensagem, né? Inquilino do mundo. Do mundo. Ai, ai. O inquilino. Fala teu nome. Eu não sei o nome dele, pessoal. Só sei que ele é um inquilino. Ele deixou um recado assim. Você veio aqui na minha cidade, Manoel. É duro, né? Você vê, ó. Onde eu vou, sempre tem alguém que me... Que fala, que me conhece, né? Pô, você veio aqui. Então, assim. O que eu vou fazer das próximas? É que essa viagem minha. Ela foi uma viagem... De uma semana, né? Eu falei assim, ó. Em uma semana eu anunciei duas vezes que eu ia pra Jálice. Mas eu não sabia que eu ia pra Aparecida do Tabuado. Não sabia. Fiquei sabendo ontem, né? Que foi sábado. Aí eu fui. Então, assim. Das próximas vezes. Eu vou meio que falar, né? Ó. Tô indo pro lugar X. Tô indo pro lugar Z. Entendeu? Aí as pessoas entram em contato. A gente se encontra. O Borzilo, por exemplo. Borzilo. Borzilo é de Fernandópolis. Ô, Borzilo. Um abraço, viu? Mandou uma mensagem pra mim. Manoel. Pô, você passou aqui em Fernandópolis. Você não me avisou que eu ia com vocês. Tá vendo? Fale a minha, pessoal. Meus amigos. Todos estão, assim. Sedentos de passeios. Que nem eu. Mas vai ter várias oportunidades. Eu vou começar a divulgar antes. Beleza? Então, ó. Tá garuando, hein, pessoal. Tomara que não esteja atrapalhando. Nossa filmagem aqui. Beleza? É isso aí. Essa moto anda na pista, pessoal. Na volta. Na volta. E vem em média de 130, 140, 130, 140. 120, 130, 140 na volta. O engraçado é isso aí é um efeito que acontece mesmo. Acontece com todo mundo. Quando você vai viajar de moto, quando você sai, você sempre sai de boa. Pelo menos é comigo que acontece isso. Tá? Deixa eu limpar aqui, ó. Você sempre sai de boa, sabe, pessoal? Quando vai viajar. Aí depois que você tá já algumas horas na rodovia, você já começa a empenhar um pouquinho mais de velocidade. Vocês perceberam isso? Então, na volta, quando eu andava 120, era como se eu estivesse andando a 100. Com toda a segurança possível, pessoal. Muita segurança mesmo. Essa moto dá muita segurança. Então, quando você tem uma moto muito boa, você tem que até tomar cuidado. Porque você começa a andar rápido e não percebe que a moto tá tão rápida assim, né? E não é legal. Porque você se sente naquele, você tá naquele, né? Você tá naquela pegada, né? Mais rápido e aí você acostuma. E aí você vai andando cada vez mais rápido. Você não percebe. Beleza? Tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que tomar cuidado. Ó, tá chovendo, tá vendo? Tá molhando minha câmera, galera. Isso não é bom. Isso não é bom. Beleza? O case da câmera protege um pouco. Mas se a chuva é forte, aí você tem que desligar. Porque pode correr o risco de entrar água nos conectores e queimar minha câmera, pessoal. Essa câmera aqui é cara pra caramba. Entendeu? E é isso. Então, ó. Eu fui, né? Pra Jales, passeei. É... O meu celular que eu perdi. Ainda não comprei outro, porque... A coisa não tá fácil. E o pior de tudo, pessoal. O pior de tudo. O celular que me emprestaram... O pessoal da Kawasaki me emprestou um celular, certo? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês acharem que... Não, o Manezinho fica inventando história. Não, não é. É verdade mesmo. Ué? Ah, vou virar aqui. Vou virar aqui que é melhor. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Acabei de pegar o celular emprestado. Vou até virar no vermelho mesmo, porque aqui não tem perigo agora nesse horário. Ó, vou parar aqui, ó. Olha o que que aconteceu, galera. Vou parar aqui, ó. Ó. Peguei emprestado. O pessoal me emprestou. Tá me servindo, mas agora já não serve mais, pessoal. Olha o que aconteceu. Vou mostrar pra vocês. Eu falo, viu? Uma coisa atrás da outra. Ó, esse aqui é o celular que a Kawasaki me emprestou, sabe? Ó. Tá vendo essa parte preta aqui, ó? Começou um pontinho. Ó, como é que já tá, ó. Em três dias, como é que ficou, ó. Então, por exemplo, se eu entro aqui no... Opa. Se eu entro aqui no aplicativo, ó. Quase não dá pra enxergar, ó. Entrei aqui no WhatsApp, tá vendo? Ó. Eu não consigo ver o tecladinho aqui, ó. Se eu clicar aqui pra digitar, ó. Ele sobe, ó. Mas o tecladinho aqui pra digitar não vê, ó. Tá vendo? É o celular que eu tô usando, pessoal. É o que eu tô usando. Agora eu vi um pra comprar de R$980,00. Um Xiaomi. 128GB de armazenamento com 4GB de RAM. Eu vou ter que comprar esse celular mais simples, né? Que eu acredito que vai funcionar pra mim. Mas por enquanto eu tô usando esse. Olha só. Tô usando porque o meu caiu e a pessoa não me devolveu, pessoal. A pessoa desligou o celular. Tentei entrar em contato várias vezes. Eu tenho um vídeo aqui, ó. Vou pôr aqui pra vocês verem. Do dia que eu perdi o celular, tentei entrar em contato com a pessoa. Fui atrás. Fui atrás onde tava a última localização. Enfim. Acabei fazendo um boletim de ocorrência, né? E bloqueei o e-mail do aparelho e o chip. E aí depois eu comprei outro chip. Transferi o meu número pro outro chip. Tô nesse aparelhinho aqui que vocês viram, tá vendo? Então, pessoal, o que que acontece? É difícil, né? Ah, pô, mas você tem uma Harley, não tem dinheiro pra comprar um celular? Pô, gente, não é? O fato de eu ter uma Harley aqui... Fala que eu tenho dinheiro. Não, essa Harley aqui é uma história longa pra mim ter conseguido isso aqui. A minha moto, tá bom? E assim, as coisas aconteceram no imprevisto. Perdeu... Quem que vai querer perder um celular? O meu celular era tão bom, gente. Tão bom. Eu usava ele pro canal. Pra fazer as filmagens do canal, né? Pra ir vídeo parado, assim. Ele tinha estabilização de imagem. Nem parecia que era dentro do celular que eu tava gravando. Parecia que eu tava gravando da GoPro naquele celular lá. Tão bom que ele era. Beleza? Mas acabei perdendo, né? Fazer o que, galera? Agora eu tô com esse aqui. Não vai dar pra me esperar um mês. Porque, você viu como é que tá a tela? Essa semana que vem eu vou ter que dar um jeito de comprar de qualquer jeito. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas eu preciso comprar esse aparelho de R$900. É um aparelho barato. Pra me socorrer, né? Me acudir aqui. Porque eu preciso trabalhar também. E eu uso muito o meu celular no trabalho. Eu não posso ficar assim. Mas o pessoal da Kawasaki foi um camarada. Eles me emprestaram um aparelho. Só que, você viu? Acabei... Eu não sei. Ai, ai, ai. A gente tem que aprender, né? Mesmo na... Nas coisas ruins. Você tem que aprender a sorrir. Não adianta ficar... Se desmartilizando. É isso aí. Bom. Tô indo lá na igreja, hein, pessoal? Nós estamos indo na igreja. Eu sou da primeira igreja batista. Eu falei, né? Falei. Deixa eu parar aqui, ó. Vou parar ali. Hoje é dia de agradecer a Deus. Então, eu não vou reclamar. Não vou falar de celular. Não vou falar de nada. Porque não precisa. Ele já sabe, né? Eu só vou agradecer. Eu quero ver como é que vai ficar essa imagem. Porque eu mudei o ISO dela. Dessa câmera. Pra baixa luminosidade, né? Hoje não tem sol. Tá vendo que tá sem sol? É. Tá nublado. Então, vamos ver. Aí, quando tem sol, eu ponho 1.600, o máximo. Né? Ele... O máximo que ele pode ir. E quando tá sem sol, eu deixo em 800. O ISO, né? Então, tem uma configuração na câmera que você pode padrone... É... Personalizar isso aí. Ó. Tô dando seto. Ó. Tá vendo que eu tô dando seto? Assim que eu fizer a curva, vai desligar, pessoal. Isso aqui é uma característica das Harleys, tá? As Harleys tem isso. Ó. Vou virar aqui, ó. Ó. Vai desligar, ó. Ó. Desligou, tá vendo? Ei, motão, hein? Aí, ó, pessoal. Essa torre aí, ó. É da igreja, tá? Essa torre é da primeira igreja batista. É a primeira igreja batista de São José do Rio Preto, tá? No dia que você vier aqui passear, você é batista. Essa aqui é a igreja... Primeira igreja. Vou entrar aqui, ó. No estacionamento, ó. Ó. Aqui tem o colégio batista, né? Vou pôr aqui, ó. A minha moto. Eu ponho aqui, ninguém mexe. Aqui é um lugar muito... Tem sempre alguém olhando, né? É isso aí, galera. Desliguei. Baixei o pezinho. Ela vai dar o alarme, ó. Plup, plup. Mesmo estando dentro da igreja, eu vou tirar meu beeline, sabe? A Bíblia fala assim. Seja manso como uma pomba, prudente como uma serpente. Então, você não pode facilitar, tá bom, pessoal? A gente não conhece. O coração do homem é enganoso. Às vezes, um irmão que conhece, ou alguém que está visitando a igreja, vê, falou um beeline. Deixa eu levar. É, gente boa. Tem que tomar cuidado, beleza? Mas, ó, o videozinho já está ficando grande. Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa eu fechar na brita do lado de cá. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, turma. Bom dia. Fui. Fechou. 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 Fechou.